sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje charles brunson charles denis butinsky foi um ator dos estados unidos famoso nos anos 70 e 80 com filmes como os 12 condenados lutador de rua só o vermelho entre vários outros ele nasceu em 1921 e começou a sua carreira nos anos 50 e seus primeiros filmes ele não é acreditado e quando passou a ser usava o nome charles butinsky a maioria de seus papéis eram como coadjuvantes filmes estrelados por atores da época e sempre fazia vilões em filmes como sete homens e um destino vera cruz quando explodem as suas paixões entre vários outros depois ele mudou seu nome para charles brunson e foi nos anos 60 quando ele começou a fazer filmes europeus que ele começou a se destacar principalmente em filme de faroeste como era uma vez no oeste de 1968 ele voltou para os estados unidos nos anos 70 onde passou a protagonizar para seus próprios filmes sendo principalmente do gênero ação e ficou até 1999 1999 fazendo isso e os filmes de ação fazer muito sucesso e tinha muita bilheteria infelizmente o ator faleceu em 2003 a 81 anos de idade ele possui uma estrela na calçada da fama de hollywood e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima